Já tô até aqui com o meu celular em mãos porque eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quantas horas por dia você perde usando o celular? Bom, eu fico bastante tempo, confesso, viu? Olha, uma pesquisa mediu isso e revela que os brasileiros passam 5 horas por dia com o smartphone na mão. Sabe aquela famosa olhadinha nas redes sociais quase o dia todo? Pois é, tem que ficar bastante atento, afinal, esse hábito pode prejudicar e muito o nosso dia a dia. Você concorda comigo? Parece que o relógio está passando rápido demais, a gente não tem tempo pra fazer mais nada. Quer dizer, na verdade nós temos sim. É que nós estamos passando muito tempo vidrados nesse aparelhinho aqui. De 10 a 12 horas por dia. Por que tanto tempo assim? Porque meu celular é minha loja virtual, né? Eu trabalho com ele. A gente tá com tempo demais, né? Que tá mexendo muito no celular. Se tivesse com pouco tempo, não tava perdido tanto tempo no celular, né? Geralmente a gente pega o celular meio que esquece um pouco do mundo, né? Mas a gente não pode deixar isso tomar conta da gente o tempo todo. A gente tem outras prioridades, né? Falando em tempo, essa foi a principal cobrança do filho do Júlio. Ele fica o tempo todo falando com os clientes, inclusive à noite. E para não ficar tanto tempo no aparelho, ele até saiu dos grupos de WhatsApp. Teve dia de final de semana que ele puxava a minha orelha. Pô, pai, então esse grupo, pô, tô aqui, dá atenção pra mim, que eu tô da razão. Então eu tenho que servir de espelho. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou frear geral, que aí quando eu tiver os temas, eu distribuir melhor o tempo. Uma empresa de pesquisa de mercados realizou um estudo e revelou que os brasileiros passam 5 horas por dia no celular. Mas com certeza a Isabela não faz parte desse grupo, não. Ela é agente de viagens e fica no celular o tempo todo, muito mais que 5 horas. Até o marido precisa utilizar o aparelho para falar com ela, mesmo estando na mesa ao lado. Normalmente a gente tá longe, eu tô no meu trabalho, ela tá no dela, eu nem sempre fico aqui. Tudo bem, mas às vezes a gente tá sentado no mesmo ambiente e eu, pra conseguir falar com ela, eu preciso entrar no meio em que ela tá inserida ali, que é o meio eletrônico. E se a sua desculpa para ficar no celular é o trabalho, você faz parte do time da Isabela. Até mesmo durante a entrevista, ela precisou parar para responder as mensagens. Deixa eu só responder aqui que tem um cliente me chamando, deixa eu falar com ele aqui pra ele não. Só um minutinho. Desculpa. Tá vendo? A gente tenta, mas não consegue, as pessoas não têm esse limite de espera, então é complicado. E tá chegando mais mensagem. Muito mensagem. Então assim, às vezes eu tenho que parar, desligar um pouquinho, porque senão eu não consigo responder tudo. Vira uma bagunça, tem uma ordem e aí a gente se perde, não tem como. E o que fazer então para tentar mudar esse hábito? Para esta coach, a solução é gerir melhor o tempo e ter persistência, já que a mudança para ser efetiva leva em média 60 dias. Quanto mais a gente faz, mais tempo a gente consegue ter. Porque aí a gente começa a se organizar e organizar o nosso tempo, né? Então, com gestão de tempo e construindo novos hábitos, aqueles que somam, que aumentam a nossa produtividade e tirando aquilo que rouba o nosso tempo, com certeza a gente consegue fazer muito mais coisa e produzir muito mais. Então, vamos lá.